Olá galera no canal Oi gente, estamos aqui com mais um react do mais um cover tá bom cover 99 Goku Dragon Ball Z Saiyajin lá do Mike é um cover lá do Mike né o canal que está fazendo cover é do Zulu Zulu ler Zulu ler pedido aqui no comentário e estamos aí fazendo um react ou no Instagram não sei mas galera eu gostei muito desse rap tá já reagi esse rap aqui no canal quem não sabe eu gosto muito da bombom e para ser um cover tem que estar no mesmo estilo em vamos ver em vai tá como eu já fiz um react já sei como que é a música então vamos ver e vamos lá dizer que eu caí na terra de nada disso me lembra dizer que eu bate a cabeça e você me muda por dentro a compra essa velha e ele disse é meu irmão nesse que eu morri e ele iniciou uma invasão foi a primeira vez que eu ouvi sobre esse tal Oi Saiyajin quando era com o meu que é mais de oito mil um poder que esse tal príncipe nunca viu quem será que vai ganhar obstinatura né em vai fazer o outro min Such Now piramida dele o meu um Boom o o o o icher tu Com seu corpo e rico foi Depois foi guinil também Acho que não entenderão Que meu poder foi a lei Credita, chora Eu te prometo Com frisa não Não tenho medo O hongos deve ser imenso Pra isso tem me implorado Ele diz que eu sou a lei Não tu pensa e é de lendário Porque envolveu Quem eu amassei Porque cê matou O cuririz Fisa Sente meu poder fluir Eleva e eleva o que Será humilhado Pelado pelo Saeed Se não leva o que Vira o guerreiro assim Esse é o poder Super Saeed Vocês não conseguirão Me enfrentar O meu poder se elevar Cadê o guerreiro? O amor de uma doença E cê tô estrangendo Logo ao chegar na terra Guerreiro do futuro Androide nos aniquilarão Ainda começa o treinamento Vamos todos guerreiros então Todos juntos pra sala do tempo O tempo passa diferente aqui Cê eu prometo que eu vou te matar Quando eu levo meu que Eu juro que irei voltar Se eu estou mais forte que o céu Me diga Não vou ser nossa Faz isso não me preocupar Um torneio céu Te prometo Que tem um guerreiro Que tem não vencer Eu desisto Venha meu filho Mostre para o céu Todo seu poder Acho que Vem como um pai Me perdoe filho Farei o que for capaz Será meu sacrifício Cê foi desregrado No meu celular Pelo seu Kamehameha Autorizado a voltar pra terra Nesse torneio eu também vou lutar Mas guerreiros inesperados Que acabam o estragão da festa Com poder ilimitado Cá, rega um M na testa O Madibu voltou E quer destruição Não me diga que Verdita você não Te entrego pro mão Cê quer me vencer Mas tava final Eu sou bem Mais forte que você Bastando pessoas Você não é eu Vem sem sua mulher E no seu filho Após o sacrifício Levando mais uma vez E sem super saia de Nível 3 Vencemos no fundinho Parabéns ao Martim De pegar o frico Putar aí Não é o suficiente Mas não será extensão Alguém que toma Todos juntos Levantem as mães Não é o suficiente Você não é o suficiente E não é o suficiente Você não é o suficiente O meu poder se elevar O meu poder se elevar Cadê Ramiro? Quantos inimigos me trouxeram aqui Nessa arena Tenho que levar o que? Os guerreiros mais fortes Vários univés Mais contra girem Sinto que não estou nem pé Levanta as mãos novamente Ele está na minha frente Revido o meu poder Tudo acaba aqui Só existe limite Sem descer Sem descer Eu sou Unigato Temo Goku Quebrando o meu limite Você não pode me tocar Enfim o passamento Sem pensar em desviar Você dizia ser o mais forte Nesse lugar Mas acho que meu estilo É superior Descobrindo o poder Não sou capaz Tudo o que você faz Não adianta mais Miga de completo E essa batalha é nossa Muito obrigado por ter inventado Uma luta Fervorosa Quem vence é o universo sete Mentira em conhecer a mim A sua derrota virá Meu site é Se vai devolver Não dirão guerreira Sim Esse é o poder Sim Super site é Vocês não Conseguirão Me enfrentar O meu poder Se ele é Ou Kamerah 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 Kameram Kameram Tô ali certinho Hehehe Ehe Vamos mudar Vamos Vai ter final aqui? Vai ter final Tá? Vam lá Quem fez as boas? Vam lá, vam lá Vou deixar uma like aqui Ah, peraí Vamo Vamo lá, vamo lá Vou se inscrever Tá? Tá bom, vamo lá Ó, dono da música Mike, né Mix Master pelo Luz Voz pelo Luz Tá bom Mano, ficou muito bom Tipo, é um cover, tá galera? Então a gente não pode Tipo, ah Isso, é isso, é isso É totalmente diferente o equipamento Totalmente diferente O estilo Da Nem sei como que eles pegam as beats Pra fazer cover Deve ser alguém que faz pra eles Não sei, entendeu Pegam na internet Entendeu Mas mano, é muito fora Porque essa música É muito boa Então, acho que qualquer uma pessoa Consegue fazer um cover Assim, normal, né E Eles conseguiram Ele conseguiu passar Certinho o que tem na música Entendeu? Claro que falta algumas coisas Pra melhorar, tipo Quando ele cantou um pouco mais Aberto A voz dele Porque eu tô olhando pra cima Um pouquinho, tô pensando É... Quando ele cantou mais aberto Sai muito eco Entendeu? Sai muito ruído Entendeu? Quando ele cantou Entendeu? Quando ele fecha A voz dele Parece normal Entendeu? Então mano É... Eu peço pra te Tentar mixar um pouco mais Entendeu? Trabalhar um pouco mais no som Ouvir mais Cantar mais Pra te abusar um pouco mais Quando mixar Entendeu? Mas mesmo assim mano Muito bom Parabéns Cantei aí junto com você Talvez você não vai gostar Porque eu cantei junto Mas mano Gostei muito do cover É... Tamo junto aí Obrigado pelo pedido aí Tamo junto Eu faço cover Eu faço qualquer coisa aqui Eu tô fazendo, tá bom? Valeu galera Deixe seu like Se inscreva-se no canal Tem vídeo todo dia Para semanal Link original Aqui embaixo É a descrição Do cover Tá bom? Faça lá E deixe seu like E... É isso Valeu, falou E é nóis Tchau 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 Tchau